Hoje é um marco muito importante do município de Nanuque. Foi assinada a ordem de serviço que poderá dar continuidade a um processo licitatório que ocorreu. Houve-se um processo licitatório, a empresa só se enche, ela foi a vencedora do certame e assumirá o tratamento de água e esgoto do nosso município. O contrato havia sido assinado há alguns tempos, estava sendo feito alguns ajustes e por fim agora culminou com a assinatura da ordem de serviço. O que é isso? É a partir de agora a empresa poderá fazer a transição com a Copasa. A Copasa terá que entregar o serviço de tratamento de água e esgoto para essa empresa que a partir de agora começará a assumir definitivamente o tratamento da nossa cidade. Esse certame será feito através de quê? De empresas reguladoras. A Copasa, com seus representantes e com uma empresa reguladora, que também é sua representante, a empresa só se enche, denominada Águas de Nanuque, com uma empresa reguladora, todos se sentarão com a participação do Ministério Público, de representantes do município, do Legislativo, do Executivo e essa transição começará. Entendemos que ela poderá demorar até 180 dias para se concluir, porque é isso que prevê o contrato. Mas também nós percebemos que se houver uma boa vontade da Copasa, que já deve deixar nosso município de qualquer jeito, pode ser antecipada. E aí sim nós poderemos ver os investimentos e investimentos que essa outra empresa fará. Serão na ordem de imediato de quase 5 milhões de reais. E no período de 10 anos, em termos de mais de 80 milhões de reais. Então, essa ação deve ser, no meu entendimento, abreviada o mais rápido possível, para que a população não sofra com qualquer tipo de ajustes e demandas. Peço também à população da NUC, encarecidamente, que tenha paciência. As mudanças, elas causam algumas rupturas, elas causam algum estresse. Então, nesse momento de transição, poderá haver algumas demandas a serem realizadas. Mas num período curto, em período médio, o nosso tratamento de água e esgoto será melhor, com tarifas mais baixas e com atendimento melhor. E, sobretudo, as nossas vias deixarão de estar emburacadas e intransitáveis do jeito que estão. Então, a nossa tendência é que o nosso município melhore. E não adianta ficar repetindo erros do passado. Há mais de 20 anos que nós estamos errando com a Copasa. Se nós quisermos mudar alguma coisa, temos que fazer algo diferente. Estamos fazendo. Repetir erros do passado é repetir coisas que não deram certo. Nós precisamos de inovação. E eu entendo que a Sociência de Águas de Nanuque é o futuro. Nanuque é a primeira cidade no Nordeste de Minas com tratamento de água e esgoto sendo cedido a uma empresa privada. É um marco. As outras cidades, as outras regiões olharão para nós e veremos que nós estamos na frente, na vanguarda, evoluindo. Isso trará investimentos, trará empresas, trará empregos e trará melhoria para a nossa cidade. Tenham fé. Tenham certeza que tudo vai melhorar.